Bonde da Estronda Nova Era A positividade das ondas tá com ela, não importa se você Não acha que é aquela, aquela que um dia você Foi apaixonada, aquela que hoje em dia Te deixa de lado, mas ela segue sua vida Lê seus pensamentos, pensa em você todo dia E você não percebendo Fulsa seu orkut, bagunça seus contatos Conta pras amigas, conversas e fatos E quando a aula está chata Ela pega seu caderno, faz declarações de amor Pro seu sonho muito terra Te manda vários torpeiros, às vezes passa por meses Medos do tipo que você, nunca faria o mesmo Ela quer sua atenção, pra constar seu coração Quer saber se sim ou não, você pra ela é uma paixão E não importa se mais tarde ela pode sofrer O segredo é muito fácil, querer é poder Esse amor é complicado, difícil de entender Não sei onde vai chegar, tô deixando acontecer Tomara que dê certo, é o que eu sempre quis Mas se não der, só quero um final feliz Esse amor é complicado, difícil de entender Não sei onde vai chegar, tô deixando acontecer Tomara que dê certo, é o que eu sempre quis Mas se não der, só quero um final feliz Vou me fazendo de tranquilo, às vezes nem dou atenção Mas ela insiste no meu jogo, ela quer meu coração Ficar não é bastante, então deixa como está Mas ela corre atrás, tá querendo namorar Tem vontade de falar que é sua namorada Mas você nem imagina, porque ela ama calada Tem ataque de ciúmes quando o outro está por perto Vem com todas as mulherzinhas que não te deixam quieto Igual e sem chorar quando tu fala de outra Também não pode falar muito, afinal ela é solta Mas quando fica contigo, perde a noção do tempo Horas viram minutos, tudo fica muito lento E ao beijar a sua boca, fica só com você Pode chegar o mais bonito, que ela não vai querer E ter idade por um beijo, mesmo que se jure Que seja eterno, enquanto ture Esse amor é complicado, difícil de entender Não sei onde vai chegar, tô deixando acontecer Tomara que dê certo, é o que eu sempre quis Mas se não der, só quero um final feliz Esse amor é complicado, difícil de entender Não sei onde vai chegar, tô deixando acontecer Tomara que dê certo, é o que eu sempre quis Mas se não der, só quero um final feliz Logo eu, que sempre fui tão largado Tô me acostumando nessa ideia disfarçada Ela fala te amo, eu falo te adoro Ela insiste que ama, e eu perco meu solo Deitado na minha cama, olhando para o teto Tô pensando nela, não sei se tô certo Geral vem me gastar, zoando de chonadinho O que será que aconteceu? Mudança de caminho E ela toda feliz, conseguiu o que ela sempre quis O que mais é normal, coisas assim Não vem para o mal E essa história que eu narei, meio mesmo sem querer É só você acreditar, que pode acontecer É só você acreditar, que pode acontecer Esse amor é complicado, difícil de entender Não sei onde vai chegar, tô deixando acontecer Tomara que dê certo, é o que eu sempre quis Mas se não der, só quero um final feliz Esse amor é complicado, difícil de entender Não sei onde vai chegar, tô deixando acontecer Tomara que dê certo, é o que eu sempre quis Mas se não der, só quero um final feliz